Se o trem estiver na pista, sai da frente Ou vai ser atropelado pela gente Blindadão com o São Jorge na corrente A rua sabe bem minha patente Nós vem pra deixar o clima diferente Pra fazer um apartamento na sua mente RJSP, peita pra ver Se nós não leva só a bolsa da frente A troca, bota a babaca no soco Sou eu, sou meu, aposentado Me se pega com todo o bagulho Mandar a liguei pra tropa Doze fatalities pra acabar a batalha É nervoso Então é um canal Rimas Compilations HD Vamos ver essa brincadeira Antes de utilizar, tamo junto Fique aí com as batalhas Perder de novo pra quem? Pro super hip hop Que paga de break e não sabe o que é um top rock Eu não sei de hip hop Pega a fita Quando eu comecei a rimar no tanque Tu ainda assistia Tic 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 Eu não sou judeu também não sou barrabás Eu não sou coca-cola Mas sou uma câmera de gás Que rimar horrível, por isso que rimando no beat é previsível Entenda meu amigo, verso esse ladainho Eu sou um menino de pijama listrado e a morte não foi culpada O assassino é a bruxa de blé, nojento meu, meu flowzinho Seu flowzinho pode pá, por isso você me irrita Não é bruxa de blé, até porque eu tô na rima Por isso que na minha frente se suicida Por caldeirão eu aprendi a montar minha própria rima Eu não sou bruxa de blé, sou bruxa de belé Um negro que tá voando, usando o Jordan 1 no pé O preço é de um regime Chama ajuda então do senhor pra poder te ajudar Porque sem ele você não consegue não De verdade você não vai ganhar com sua dupla Primeiro passo, não sinta o nome do homem em vão Então por isso que agora, sinceramente depois da batalha você chora Não sinta o nome do senhor em vão Por esse mesmo contigo que você chegou já vai embora Esse aqui já vai embora, acho que não Até porque minha rima agora vai te bater O Jong é o menino que queria ser Deus Esse aqui é o menino que os dentes queriam ser É isso que tem família, se tem um filho para crescer Tem maldade você se fudeu Agora você se corrompeu Eu nunca quis ser os outros Quando eu lembro o espelho eu só quis ser eu É isso que você não percebeu É como olhar-se dentro da palavra a Deus Dentro dela onde encontrei eu Eu também tinha RG Eu tinha vontade Eu não tinha a maldade O que eu tinha é duas pernas pra correr atrás E muita rima pra manda em freestyle Tinha inimigos pra matar Eu tinha coisas também pra conquistar Eu tinha todo o solo pra desbravar Também tinha muita coisa pra falar Eu tinha quase ninguém pra ouvir Eu tinha quase ninguém pra apreciar o free Eu tinha muita gente pra inspirar Me agradecer a cada invejoso que vinha duvidar Só que lá no Rio de Janeiro tem um crime E tipo no ES Você sabe que você foi prepotente O crime daqui pode ser o gol de lá Só que os salvadores são diferentes E você tem que entender o que trata Isso não é São Paulo, então nada é que explicar É porque a vontade é sempre mais doida Então eu tô voltando pra você não ajudar Eu vou ajudar todos os malos que são negros Não os que se julgam com a pele e parda Os salvadores são diferentes Só que os matadores Como os homens sempre é a mesma farda Eu vou ajudar todos os malos que são negros Agora vocês sabem pra parada Me lembro que eu fui original Você vai cometer um crime? Crime na moral? Eu sempre fui original Antes de você, você viu e tentou me copiar Você quer o prêmio, a cabeça do Gini Mas será que tudo vai ter rima pra pagar? Você não entendeu? É o pane de eu E o prêmio que vale a cabeça do Gini Meu mano, tu ainda não viveu Nada a ver Até porque o prêmio pra mim é viver Não quer a cabeça do louco E se eu vier pagar com rima pra você Pode crer, irmão Junta que você nunca vai ter troco E cadê está daí tranquilo Que eu pago com os restos que eu fiz Todos ele avisa a história E como você quer receber Quer em nota, no crédito ou no pico Esse é o mais O que eu fiz? Eu fiz a satisfação Mas antes de você eu fui Eu não tô De ser desumilde Você pode cremado que é o castelo na frase É porque o Chag explode em tudo É kamikaze E diferente dele Chag é a explosão de fase É o dano Ele passou da primeira fase Mas passou da primeira fase E não botar no mapa Até porque Eu não preciso do nacional Você manda mal Eles que vão precisar do chapa E realmente ele foi primeiro que eu Mas ele não rodou, o Brasil só pela cima Você foi o primeiro na disciplina Primeiro veio o rascunho e depois a obra-prima Eu falo sobre calma, eu falo sobre tudo E sobre suas viagens, por isso que só existe um MC O Barreto, um de lua, não mais de um sabotage Não mais de um sabotage, demorou já tá em óbito Mas se dependesse de mim, mano, eu era o próximo Eu também tenho demônios me perseguindo Mas minha mãe é santa, falou pra mim nunca dar ouvidos, né não Então eu tô pronto pra treta Eu sei tá ligado que eu tô nessa roleta Anjos me rodeiam, caíram as penas Mas eu peguei na mão e fui escrever minha própria lenta, caralho De serviço involuntário Meu mano, sem maldade pra mim, você é um otário Aê, o seu rap é muito falha Eu sou digno de aplausos sim, só você que é digno de vaia Então vai em um legrote Jogue o tomate pra eu fazer minha feira E na santa ceia não tem juros cariote Porque você não sofreu nada pra poder sentar na vez Nas ruas que eu piso, você nunca vai amadurecer Nossa, métrica deficiente A ACD acha que essa daqui não foi pra frente Pensa um pouco, truta, que você mais é um demente Eu vou fazer igual alguém, vou quebrar todos os seus dentes Pode quebrar meus dentes Até Banguelo me mantenho sorridente Tirar o Rapigol e o Arrascaeta Mas ainda tem o Pelé, tem o Romário e o Romário Tudo que eu conquistei é mais do que eu trago Eu sei que você é um filho marmorado E na sua batalha sempre cola ao mais desperto Vira um pródigo Vai lá pra agora eu falei Depois volta e ganha uma batalha Que eu vou estar de peito aberto Você vai estar de peito aberto E é por isso que com seu peito aberto Eu só sinto um prestígio Já que você mandou embora porque era pródigo E chamou de volta depois Que virou pródigo Então, os dois últimos nomes dessa copilete aí Escrevei ele errado, tá ligado? É, tipo Escreveu Big Mike no último Big Mike não tava na batalha E na hora do Guinho escreveu outro nome Sem ser Guinho É, tipo Mas o copilete da hora Nossa, aquela do Magrão com o Ginho E é foda Nossa Pra mim eu avisei no que era a cabeça do louco Se ele vier pra pagar pra você Irmão, junta que cê nunca vai ter tronco Nossa, já começa com um seco Depois mete logo a famosa Escolhe como tu Todos eles à vista Escolhe como tu quer receber Quer crédito? Quer Quer crédito? Não vou lembrar Quer ir nota no crédito no pizza? Isso aí é muito bom Luta que cê nunca vai ter tronco Fica nessa daí tranquilo Que eu pago com certeza O que eu fiz Todos eles à vista Escolhe como cê quer receber Quer ir nota no crédito no pizza Nossa Fala o que depois Da se tomar uma famosa dessa? Fala o que? Tô maluco Bravo Coveixo bravo Muita rima boa Muita rima boa Muita rima boa A Desec foi a famosa Nossa A Dede Viuzinha foi a famosa Também Nossa Muita rima boa Muita rima boa Esqueça tudo Te falo Tô maluco Rapaziada Beijo com o pilhão Hoje com vocês acharam Tão junto de misturados Fandes nas crianças Comendo um bagulho top Pra nós gravarem aquele react E a nós metrô Deve Tchau